Numa encosta soalheira, os gerbilos da Mongólia procuram alimento. Os gerbilos são caçadores de alta velocidade em busca de insetos, sementes, raízes e folhas verdes. Toda a água de que necessitam é ingerida na sua alimentação. E nesta altura do ano também juntam comida e material isolante para se prepararem para o longo inverno da Mongólia. Os gerbilos têm muitos inimigos naturais, pelo que é frequente vê-los parar, escutar e erguerem-se nas patas traseiras para assim prescrutarem o horizonte. Os abutres quebra-ossos são exclusivamente necrófagos, mas os gerbilos não correm riscos e reagem a quaisquer sombras que se movam.